O outro lado da história traz a trajetória de mais uma personagem marcante para o Brasil. Trata-se da educadora Nízia Floresta, que lutou pela educação das mulheres, a abolição da escravidão e a liberdade religiosa no começo do século XIX. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris Nízia Floresta Brasileira Augusta era o pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto. Ela nasceu em 12 de outubro de 1810 em Papari, Rio Grande do Norte, que agora carrega o nome dela. A partir de 1830, morando no Rio Grande do Sul, ela começa a dar aulas e escrever também. Aos 22 anos, ela escreve o primeiro livro, Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, no qual defende os direitos das mulheres à educação e ao trabalho e exige que elas sejam respeitadas pela sociedade. Em 1838, com 28 anos, ela então se muda para o Rio de Janeiro e abre uma escola para meninas na cidade. Até então, as poucas meninas que tinham a oportunidade de ir à escola só aprendiam a costurar os cuidados com lar e boas maneiras. Só que no colégio Augusto, Diniz e Floresta, elas passaram a aprender gramática, ciências naturais e sociais, matemática, música, dança e até outras línguas. Isso, obviamente, gerou uma forte onda de críticas à Nise. Afinal, uma menina aprender algo além do que apenas ser dona de casa ou mãe era inaceitável pela família tradicional brasileira. Mas como não existia o WhatsApp para compartilharem que na escola existia um kit mulher para doutrinar as crianças, os ataques eram pessoais ou através dos jornais, tentando difamar Nise e Floresta de todas as formas. Em 1847, o jornal O Mercantil, por exemplo, escreveu Mostrando que o que importava para os homens da época, que possivelmente se consideravam cidadãos de bem e defensores da família, era que a mulher tinha que se preocupar em trabalhar na casa e criar os filhos, e não pensar e nem falar. O Colégio Augusto funcionou por 17 anos, até 1855. Só que além da atuação da luta pelos direitos das mulheres, Nise e Floresta também participaram ativamente das campanhas abolicionistas e republicanas. E escreveu 15 livros, entre eles abordando sobre a situação dos povos indígenas e questionando o sistema escravocrata. Além de, claro, falar de diversas situações da vida da mulher da época. Nise entendia as mulheres como importantes figuras sociais. Para muitos, ela foi a primeira feminista do Brasil, e a luta que ela teve para que as mulheres tivessem acesso à educação foi a base para que todas as outras lutas e conquistas que as mulheres tiveram acontecessem depois. Nise morreu em 24 de abril de 1885, aos 74 anos, por pneumonia. Quase 63 anos depois, ela foi homenageada com o município de Papari, trocando o nome para Nise e Floresta. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast, que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, OutroLadoDaHistória.com.